Qual é a sua de ficar aí parado? Qual é a sua de ficar aí parado a esperar que a vida faça as coisas por você? Qual é a sua de ficar aí parado a esperar que a vida faça as coisas por você? E não faz bem se acomodar se você tem onde buscar felicidade. Eu sei que não vai lhe faltar... Qual é a sua bicho? Qual é a sua bicho? Qual é a sua bicho? Você precisa acostumar a não querer que as coisas saiam sempre tudo bem. E não faz bem se acomodar se você tem onde buscar felicidade. Eu sei que não vai lhe faltar... Qual é a sua bicho? Essa é que é a sua bicho? Não tem nada a ver... Qual é a sua bicho? Essa é que é a sua bicho? Qual é a sua bicho?